A obra vai custar mais de 15 milhões de reais e vai substituir todo o sistema de escoamento pluvial por outro com maior capacidade para eliminar os alagamentos, um problema antigo em algumas regiões de Goiânia. Nós estamos aqui investindo para que haja essa solução, não só aqui na região centro e oeste, nós já fizemos várias interdições em locais, em pontos de alagamentos que estamos trazendo soluções. Em fevereiro deste ano, pedalinhos do Lago das Rosas foram parar no meio da avenida Anhanguera, isso durante uma forte chuva, um exemplo da falta de estrutura para aguentar temporais. Por isso, outras regiões da capital também passarão por essa obra. Nós estamos trabalhando para que cada dia, toda a drenagem urbana em Goiânia, onde temos os pontos de alagamentos que nós já vimos trabalhando desde o início, meados de 2021, eles sejam finalizados. As obras que mais vão impactar o trânsito aqui na região vão acontecer no período de férias e vão contar com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana. A previsão do término para a obra total é de 360 dias. Toda a parte aqui vai ser dividida em blocos, não vai ser tudo, a obra não vai ser feita de uma vez, o pessoal está pegando um plano de ação, a SMM junto com a CINFRA, e vamos fazer tudo para não atrapalhar o pessoal. A gente vai contar com o apoio de aplicativos e a questão que a gente vai fazer também é priorizar fazer a obra em julho, que é uma época de férias, que o pessoal não está no trânsito. Sabemos que não existe obra sem transtorno, porém, o nosso programa e o nosso cronograma é que essa obra possa se passar com o menor transtorno possível. A execução do projeto considera a implantação de tubulações com uma extensão de mais de 5 quilômetros. No total serão construídos cerca de 114 dispositivos para a captação do volume pluviométrico e ramais com diâmetros de 400 milímetros para ligação com as galerias pluviais. Vai ter praticamente 7 quilômetros aqui de toda a parte de rede de drenagem, trocando toda essa tubulação e aumentando a capacidade de vazão dessa fluidez da água. Começamos aqui na Dona Gersina Boja, Alamedas do Buritis, passando pela X, Setor Briã, Setor Oeste, Setor Oé, até chegar ao canal do Capimpuba. Essa obra é uma obra para 360 dias, porém, o prefeito Rogério Cruz reuniu, inclusive, com a empresa, solicitando que a empresa, inclusive, possa fazer um cronograma para abreviar a entrega da sobra, entendendo que o período chuvoso, nós já sabemos a sazonalidade do período chuvoso da cidade de Goiás.